Outro tema que afeta tudo atualmente é a sustentabilidade, que certamente isso tem que ser levado em conta na hora da gestão pública do Estado. Como isso é levado em conta? Primeiro, deveria ponderar que o país esteve numa posição de vanguarda quando organizou a Conferência Mundial do Clima em 1992 no Rio de Janeiro. 20 anos depois, organizamos mais uma conferência, Rio Mais 20, e isso deveria ter oferecido ao país inúmeros exemplos e referências e diretrizes para que nós tivéssemos uma gestão de recursos naturais bastante moderna, bastante preocupada, inclusive com o aspecto da duração desses recursos, da perenidade desses recursos, da sustentabilidade do seu uso. E hoje enfrentamos uma situação hídrica bastante preocupante, que pode trazer reflexos não só para o bem-estar dos cidadãos, mas também para a atividade industrial, para a atividade agrícola, e acabou que a questão da sustentabilidade, até por essa razão, foi incorporada à agenda governamental como uma das questões mais relevantes. A ANAP tem trabalhado em programas de formação tratando o tema da sustentabilidade de forma transversal, ou seja, independente de qual seja o público, o ministério, a pasta que demanda a atividade de formação, tem que se entender a sustentabilidade como um componente essencial dessa formação. Inclusive, há uma ação histórica da escola, o concurso em inovação na gestão pública, que vai ser agora realizado em sua vigésima edição, e que traz o tema da sustentabilidade como eixo estruturante para as iniciativas que serão apresentadas. E vocês estão fazendo essas informações específicas, apesar de transversais, mas como vocês estão preparando os gestores para levar isso em conta? Então, vou dar um exemplo. Os ministérios que têm uma atividade predominantemente administrativa, podem prestar uma contribuição ao uso mais racional dos recursos naturais, adotando uma prática que já está em curso em alguns órgãos, que é a administração sem papel. A ANAP, por exemplo, está incorporando isso, e hoje os processos da escola são todos digitais, já nascem digitais e tem toda a sua tramitação em forma eletrônica. Pode parecer pouco, mas quando se considera o universo de todos os órgãos, as três esferas de governo, a quantidade de estruturas municipais, estaduais e do próprio governo federal, que fazem uso do papel ainda como suporte de informação, isso tem um impacto que não é irrelevante na necessidade de corte de árvores para gerar todo esse material, todo esse suporte físico para a informação que a gente tem hoje. Entendi. E a questão da soberania, que uma definição desse conceito mesmo de Estado, houve uma época que um Estado só seria um Estado se fosse reconhecido por outros. É uma questão complexa. Nós temos, inclusive, uma situação que envolve o reconhecimento do Estado palestino, com raízes históricas profundas, com questões de definição de limites geográficos geopolíticos que não são nada triviais. O mais importante é que a relação entre os países se dê a partir de uma premissa de que essa soberania tem que ser efetiva, não apenas uma soberania anunciada. Em que sentido? O país precisa ter condições de ter uma economia que o permita realmente definir os seus rumos. A gente tem, infelizmente, ainda hoje, no contexto global, alguns países que, embora sejam politicamente soberanos, são países cuja dependência econômica, cuja dependência tecnológica, ainda os coloca numa condição de quase colônia. E fica muito difícil você estabelecer uma relação de cooperação dentro dessa realidade. São questões que acabam também definindo alguns temas de estudo aí dentro da academia. E como a gente poderia fazer a distinção entre Estado, nação, país? Como é que... Vamos lá. O país é uma definição que envolve limites geográficos, geopolíticos, a relação de pertencimento de cidadãos a um Estado organizado. O Estado, como eu disse, é essa estrutura macro de governança que é integrada pelo corpo técnico de seus funcionários, pelo conjunto de normas que regem as relações entre poder público e cidadãos, por todas as regras vigentes daquilo que nós temos dentro do campo do direito positivo. A nação é um conceito muito próximo, o conceito de Estado também. Está um pouco ligado aí à forma como os governos se organizam. E aqui para nós, acaba que a gente tem o Estado brasileiro, a nação brasileira, sendo tratadas de forma indistinta. Para a gente, acaba que isso se mistura. Mas o senhor até deu o exemplo da Palestina. Por exemplo, tem lugares que têm estados, constituições que têm mais de uma nação. No caso da Palestina, as fronteiras territoriais são bem definidas. Então, se considerar aí o recorte geográfico do país, não há muito questionamento quanto a isso. Já o reconhecimento do Estado palestino é algo que gera algumas discussões. Alguns países reconhecem o Estado palestino como um Estado efetivamente constituído. Outros países não reconhecem e aí temos uma questão em aberto. E o conceito de nação depende, de novo, como eu disse, da forma como isso é organizado. Então, a nação pode incorporar, além daquele país, outros espaços territoriais que se vinculam ao país, ainda que não estejam contigos. E, recentemente, também surgiu o Estado Islâmico, né? É uma deturpação de conceito, né? Eles se dizem, né? O Estado Islâmico é uma organização realmente terrorista. Não há outro adjetivo que se possa atribuir. Não há nenhum fundamento dentro dos princípios do direito internacional que possam sustentar a definição do Estado Islâmico como Estado, como conhecemos os demais Estados nacionais. Só eles mesmo que se consideram, né? Sim. Agora, uma definição interessante que eu encontrei também para o Estado é que seria o detentor do monopólio da violência oficial. Então, como eu disse, o Estado tem uma responsabilidade de normatizar, e zelar pelo cumprimento das relações entre os cidadãos, entre si, e nas relações da sociedade com o aparato governamental. Nem sempre essas relações se dão de forma pacífica, né? Em alguns casos, para manter a ordem ou para defender interesses coletivos sobre interesses individuais ou de grupos específicos, você acaba precisando recorrer ao uso de medidas coercitivas, ao uso da força. Então, se deixa aberto este uso para quaisquer grupos, você entra numa situação de conflito social, de guerra civil. Então, esse monopólio do uso da força pelo Estado é quase que uma condição essencial de sobrevivência do Estado de forma íntegra, unitária. Então, é algo que é bastante comum e natural dentro das formas como os Estados são constituídos. Então, as próprias polícias se encaixam nisso. Sim, se definem responsabilidades, né? No caso do Brasil, que é organizado sobre a forma de uma federação, uma república federativa, você tem as responsabilidades no campo dos Estados e tem responsabilidades no campo do governo central. Mas cada uma exercitando o papel que lhe cabe dentro daquilo que a própria Constituição define. E daqui para frente, como o senhor vê o Estado continuando a evoluir esse conceito de Estado? Essa é uma questão que interessa sobre a maneira ENAP. Se no início da conversa falávamos de como o Estado se tornou, teve que se tornar mais complexo, porque as demandas se tornaram mais complexas, a tendência é que esse grau de complexidade se aprofunde ainda mais. Mas, quando a gente olha para o futuro, identifica alguns papéis que são indelegáveis de cada um dos Estados nacionais. O Estado tem a responsabilidade de ser um agente importante das estratégias de desenvolvimento nacional. Não é apenas o Estado quem deve promover o desenvolvimento, mas é principalmente o Estado quem deve exercer esse papel. Ele deve também ser capaz de propor políticas que promovam, ou que reduzam a desigualdade social, que promovam a inclusão social. Deve ser um Estado capaz de oferecer também estratégias que conciliem o desenvolvimento econômico, a competitividade tecnológica e a preservação dos recursos naturais. Um binômio sempre bastante complexo de se encontrar ponto de equilíbrio entre desenvolvimento e sustentabilidade. Inclusive, tem sido o tema das conferências mundiais sobre o clima. O Estado tem um papel regulador, que é próprio dele, de definir, por exemplo, os limites da atuação dentro da iniciativa privada, na exploração da atividade econômica. Algumas atividades só são exploradas mediante concessão do Estado. Então, todas essas funções fazem com que o Estado tenha que rever a todo momento o seu papel frente a cada um desses contextos. E essas organizações que agregam vários Estados, a União Europeia, o Mercosul, como elas se encaixam nesse contexto? Algumas delas têm características de blocos econômicos, outras são realmente estruturas formais que permitem a cooperação entre os países para além do campo das relações comerciais. Na União Europeia, nós temos aí talvez um modelo mais complexo, mais bem sucedido, que entrou em vigor há mais tempo e com o maior nível de abrangência das relações que são constituídas, que envolvem não apenas a utilização de uma moeda comum, mas também liberdade de trânsito entre os cidadãos dos países que fazem parte deste bloco e várias oportunidades de cooperação nos campos educacional, de pesquisa científica e tecnológica. Então, tudo isso tenta responder a um imperativo da sociedade que também enxerga hoje o mundo como algo um pouco menor. As nossas famílias hoje educam seus filhos, talvez não pensando apenas no contexto da própria cidade ou do próprio país, mas pensando em uma escala global. E a mesma coisa acontece nas relações entre os países. Não se faz apenas mais acordos com o país vizinho, se faz acordo com o país de qualquer lugar do mundo. Esses blocos, essas organizações de estados tentam de alguma maneira tornar mais dinâmicas todas essas relações. Leison, muito obrigada pela sua participação aqui. Eu que agradeço. Nós conversamos com Gleison Rubin, presidente da Escola Nacional de Administração Pública, sobre o papel do Estado. Se você quiser fazer alguma sugestão ou crítica, ligue 0800-612211. Se você quiser rever ou baixar esse ou outros programas da TV Senado, acesse nosso site. O endereço é www.senado.leg.br.tv Obrigada pela audiência e até a próxima. Neste primeiro semestre, o Senado Federal realizou 115 sessões plenárias. Foram também 14 sessões do Congresso Nacional. 236 propostas foram aprovadas, com mais de 100 projetos de lei. Senado Federal. Transparência que se vê. A Comissão de Direitos Humanos retomou as atividades com uma audiência pública sobre a situação dos haitianos no Brasil. E não apenas eles. O país tem atraído imigrantes de outras nacionalidades, principalmente de países do Caribe e da África. A questão em debate são as dificuldades para receber e incluir os refugiados na sociedade brasileira. O Ministério da Justiça estima que cerca de 60 mil haitianos vivam atualmente no Brasil. A imigração para cá virou um negócio explorado por traficantes de pessoas conhecidos como coiotes. O senador Paulo Paim, presidente da comissão, relatou os avanços nas políticas públicas de apoio, mas alertou para a violência contra os imigrantes, que tem aumentado. As autoridades governamentais ainda não conseguiram estruturar políticas públicas que garantam o apoio aos haitianos. A infraestrutura paga a colhida dos migrantes é inadequada, com abrigos superlotados e em precárias condições de higiene. O representante do governo do Acre, por onde os haitianos entram no Brasil, afirmou que o Estado tornou-se rota para outras nacionalidades. Nós temos os haitianos, senegaleses, República Dominicana, Colômbia, Gâmbia, Gana, Bahamas, República do Camarão, Equador, Serra Leoa, Cuba, Mauritânia, Nigéria, Bangladesh, Costa do Marfim. É evidente que isso não é uma migração espontânea. Essa é a migração controlada, é a migração ordenada, organizada por coiotes, que ganham dinheiro no Haiti, ganham dinheiro no Equador, no Peru e certamente também dentro do Brasil. O senador Jorge Viana, do Acre, relatou que o governo está negociando com os países vizinhos para tentar impedir a ação dos coiotes. Para ver se encontra uma maneira de nós fecharmos essa entrada que é perigosa, que é ilegal, que é injusta, porque explora o ser humano, não permitimos que a exploração de 40 mil pessoas aconteça. Faça uma conta, ponha 2 mil dólares, 3 mil dólares por cada um que passou e multiplique por 40 mil. 40 mil. Se alguém fizer essa conta rápida, vai chegar em algumas dezenas de milhões de dólares. Os representantes de instituições da sociedade civil organizada que compareceram à audiência pediram ao governo brasileiro para retirar as tropas do exército que integram as forças da ONU no Haiti, a MINUSTAH, e utilize o dinheiro para melhorar o atendimento aos refugiados no Brasil. O Haiti vive uma situação de dependência e a MINUSTAH falhou em garantir, em buscar essa soberania do povo haitiano. Isso é uma coisa que fica muito evidente. Nesses últimos anos, mais de 15 mil militares foram ao Haiti. Eu me pergunto quantos técnicos foram enviados ao Haiti para buscar cooperação com o povo haitiano, para buscar o desenvolvimento do povo haitiano e buscar garantir sua soberania. Os haitianos querem a regularização de direitos para permanecer no Brasil e a inserção total na sociedade brasileira. O emprego meio de subsistência tem sido uma das maiores dificuldades pelos imigrantes haitianos. As empresas brasileiras não estão cumprindo a legislação trabalhista. Muitos são recrutados por empresas que não registram os trabalhadores haitianos. Pagam salários diferenciados entre brasileiros e imigrantes haitianos. Na mesma função, não pagam os salários corretamente. E em alguns casos, não pagam os salários. Qual é a perspectiva para esses haitianos, essa mão de obra qualificada? Como que vai fazer para colocar essa mão de obra haitiana qualificada nos devidos empregos, segundo a formação e a sua formação, a formação acadêmica, etc. O maior desafio, senhor presidente, daqui para frente, é a construção de um marco regulatório novo, o PL de imigrações, que esse Senado aprovou e agora vai à Câmara, a formulação de uma política nacional de imigrações, a estrutura do Estado para atender esse novo desafio de imigração, que se deu a partir de 2005, sobretudo. E mais do que isso, senhor presidente, a sensibilização da sociedade brasileira. O nível de ódio e intolerância que a sociedade brasileira tem demonstrado, parte dela, ainda pequena, é preocupante. O Senado aprovou proposta que altera as normas de combate aos chamados crimes de pirataria, entre os quais a falsificação de produtos e marcas. Atualmente, apenas o dono do produto falsificado pode pedir a destruição da carga apreendida. Pelo novo texto, o juiz ou o Ministério Público devem solicitar a eliminação do material, quando ele não for do interesse da União. O projeto vai à votação em segundo turno no Senado e segue para a Câmara dos Deputados. A equipe de taquigrafia do Senado Federal trabalha para garantir a fidelidade do registro dos pronunciamentos e dos debates parlamentares. A Secretaria de Registros e Redação Parlamentar transcreve em tempo real, verifica com o áudio disponível e disponibiliza imediatamente no portal do Senado o registro das falas em plenário. Transcreve as reuniões das comissões permanentes ou temporárias. Esse trabalho pode ser feito em tempo real ou até o dia seguinte, a depender da quantidade de reuniões ou da prioridade estabelecida. Atende às sessões no plenário do Senado, a todas as reuniões de comissões e conselhos e a eventos como o Quintas Femininas, Jovem Senador, Entrevistas e outros. Para garantir a rapidez e a fidelidade das notas taquigráficas, a Secretaria de Registro e Redação Parlamentar trabalhou junto com o Prodazem para o desenvolvimento do Escriba, o editor da taquigrafia do Senado Federal. As notas taquigráficas são todas disponibilizadas online no portal do Senado. Basta clicar no acesso rápido. Estarão disponíveis as notas do plenário, comissões e conselhos. Para saber mais ou apresentar sugestões, visite o portal do Senado, www.senado.leg.br. Se preferir, ligue para 0800-612211. Todo jovem sonha ser livre e independente. Por isso, o Congresso aprovou o Estatuto da Juventude para dar a quem tem entre 15 e 29 anos melhores condições de investir nos estudos, de se preparar para o mercado de trabalho, de participar das políticas públicas locais, entre outros avanços. É a lei ajudando os jovens a alçar voos cada vez maiores. O Senado votou. Agora é lei. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Olá. A partir de agora, você acompanha conosco uma conversa com a senadora Vanessa Graziottin. E o nosso tema é a participação das mulheres na política brasileira. Na verdade, nós estamos falando de uma proposta de emenda da Constituição que foi votada na Câmara dos Deputados no pacote de reforma política e que previa uma possibilidade de equilibrar gêneros na ocupação das casas legislativas, tanto do Congresso Nacional quanto das Assembleias. É um tipo de cota, dessa vez, não para candidaturas, mas sim para atuação já parlamentar de eleitos. A senadora Vanessa Graziottin tem como bandeira melhorar essa representatividade, diminuir essa distorção. Como é que recebeu a notícia da reprovação dessa proposta de emenda à Constituição na Câmara? Engraçado, né? Foi uma votação negativa. Não aprovou a proposta que nós defendíamos, mas nós não consideramos isso como uma derrota. Achamos que tivemos uma vitória parcial porque obtivemos 293 votos a favor, contra 101 votos contrários à matéria e 53 abstenções. Entretanto, o colegiado que votou era de 448 deputados, salvo engano, um número muito baixo em se tratando de uma proposta de emenda constitucional. E nós consideramos uma vitória por quê? Porque conseguimos formar uma maioria importante a favor da proposta das mulheres. E lembrar aqui o fato de que foi uma luta muito dura, foi muito difícil convencer o colegiado de líderes, a presidência da Câmara dos Deputados, da necessidade de colocar em plenária a votação da PEC da Cota das Mulheres. Então, a gente acredita que, a partir do episódio ocorrido na Câmara dos Deputados, dessa votação que, repito, a maioria foi favorável à lei das cotas, a gente pode seguir na nossa luta. Nós já temos marcada uma reunião da bancada feminina aqui no Congresso, aqui no Senado Federal, e, posteriormente, vamos nos reunir com as deputadas novamente, mas no Senado Federal por quê? Porque, assim como tramitava na Câmara dos Deputados uma proposta de emenda constitucional estabelecendo cota de gênero, ou seja, uma cota que servirá às mulheres, nós também temos uma proposta de emenda constitucional tramitando aqui no Senado Federal. Porque, lá em fevereiro, quando nós iniciamos os trabalhos legislativos, nós reunimos a bancada feminina das duas casas e decidimos, um, que a prioridade da nossa luta esse ano seria a luta pelo empoderamento das mulheres e dentro da reforma política para mudar a lei de cotas que nós temos hoje, que é a cota nas chapas de candidaturas. E nós queremos uma cota mais efetiva, que garanta um percentual maior das mulheres no Parlamento Brasileiro. E lembrando a você que nos assiste, que essa é uma ferramenta de tentar equilibrar a representatividade de homens e mulheres no Parlamento, que não é usada, não é pleiteada, usada não, mas não é pleiteada só no Brasil. Não, isso é no mundo inteiro. Ela é usada em outros lugares. Ela é utilizada no mundo inteiro. Para você ter uma ideia, no Brasil, nós comemoramos esse ano de 2015, 20 anos da lei da cota. A nossa cota, no Brasil, foi aprovada a cota de candidaturas, 30% de todas as chapas de candidaturas têm que ser preenchidas por sexo diferente. Ou seja, nenhum homem, nenhuma mulher pode ocupar mais do que 70% das vagas de candidaturas. A gente quer manter esse mesmo princípio, entretanto, para as cadeiras. Por quê? Porque como no Brasil nós aprovamos, no ano de 1995, cota de gênero para as mulheres, os países do mundo inteiro aprovaram também, porque foi uma orientação muito forte das Nações Unidas, da ONU, em decorrência do fato de que as mulheres estavam ausentes da política na maior parte dos países do mundo. É, não é um problema exclusivo da nossa cultura, nem do nosso país. Não, nem da... Exatamente. Tem todo esse esforço mundial para melhorar. Bom, vamos pegar o exemplo. O Brasil, nós tivemos o direito ao voto em 1934, não é? Nós não podíamos votar. E conseguimos o direito ao voto antes do que muitos países da Europa, por exemplo. Então, a exclusão da mulher da política é parte do domínio que o homem tem sobre a mulher. É parte da formatação da sociedade que ainda discrimina a mulher e a considera ainda como ser frágil e um ser inferior. Então, nós tomamos essa decisão lá atrás e fomos a voto. Não conseguimos a vitória por 15 votos somente. É bom que se diga, foram 15 votos. Mas a nossa tática será agora retomar a luta a partir do Senado Federal. Nós temos uma proposta de emenda constitucional tramitando. Ela está na Comissão de Constituição e Justiça. A relatora é a senadora Simone Tebet. A matéria já está pronta para ser votada na comissão. Então, nós temos que fazer um trabalho com os parlamentares, os senadores aqui do Senado Federal, votar na CCJ e vir ao plenário. Após a votação no plenário, caso seja aprovado em dois turnos, a matéria volta à Câmara dos Deputados. E enquanto isso acontece, nós vamos intensificar a nossa mobilização em nível nacional. Nós estamos realizando atos políticos em todos os estados brasileiros. Já fizemos em São Paulo, no Amazonas, no Rio Grande do Sul, no Piauí, em vários estados. Agora, proximamente, teremos no Mato Grosso, vamos fazer na Bahia. Vamos fazer em todos os estados brasileiros e comprometendo os parlamentares homens. E aquela votação de ontem foi importante porque nós temos um mapa de quem está a favor e quem não está. Já o objetivo é esse trabalho. Exatamente. Então, nós vamos buscar, já começamos a dialogar com os parlamentares que votaram contra. E a maior parte deles, aqueles com os quais nós já conversamos, eles não são contrários à cota. Acham, entretanto, que a redação, a emenda aglutinativa que foi a voto na Câmara, não estava uma redação muito clara para saber as vagas remanescentes que seriam ocupadas por que coligações ou por que partidos. Então, nós podemos trabalhar isso tudo e conseguir, e aí a gente buscar uma vitória. A nossa proposta é para começar com 30% até chegar à equidade. Agora, a gente sabe que nós não vamos ter condições. Na Câmara, elas começaram a negociação e a proposta que foi a voto, inicia com 10%, 10%, ou seja, o mínimo de 10%, que é superior. Hoje nós temos 10%, mas nem todos os estados têm a garantia do 10%, o que significa dizer, se a gente tiver a garantia de que todos os estados cumpram 10%, a gente pode aumentar significativamente o número de parlamentares. Passaríamos a 12,5% e a 15%. Vamos ver aqui no Senado se a gente pode começar essa progressão a partir dos 15% até chegar a 20%, 30%. Enfim, vamos ver o que é possível. Mas a luta continua, porque isso não é uma luta da mulher, é uma luta da democracia para melhorar a representatividade da sociedade. Nós somos 52% do eleitorado. E essa parcela de 52% não pode continuar ausente do parlamento. Não está manifesto, não é visível isso, né? Não. Eu lembro que a última entrevista que a gente fez sobre reforma política, salvo engano, a senhora mencionou um número, que assim, até em países muçulmanos, onde a dinâmica de relacionamento de homens e mulheres é bem diferenciada daqui, por exemplo, até nesses países a representatividade política é superior à nossa, né? É superior. Nós fizemos o lançamento agora recentemente da segunda edição de um livreto que foi construído no Senado e na Câmara dos Deputados, cujo tema é a mulher na política. A gente historia toda a participação da mulher no parlamento, desde o direito ao voto e a progressão. E nós fazemos uma comparação da nossa realidade com a realidade em outros países. E, de fato, o quadro tem se agravado a cada ano que passa. As Nações Unidas, através da ONU Mulheres, juntamente com a União Interparlamentar, anualmente lançam o mapa. E nós já pegamos o mapa do ano de 2015. E a nossa posição no ranking caiu um pouco mais. Nós somos o 158º país no universo de 188 países pesquisados. Nós somos o 158º país. No nosso continente americano e caribenho, a gente só tem uma presença maior de mulheres no parlamento do que Sankits, Belize e Haiti. E são realidades muito diferentes da nossa, né? Na América do Sul, a gente é o último. O Brasil é o último em participação das mulheres. Nós perdemos para o Paraguai, para o Uruguai, para a Argentina, para a Venezuela, para o Equador, para a Bolívia, para a Colômbia. Perdemos para todos esses países. Nós somos o último no continente sul-americano. E esses países vizinhos nossos, eles já têm esse mecanismo que a gente agora tenta implementar? Como é que eles chegaram a essa representatividade superior à nossa? Então, a gente tem também nesse trabalho que nós lançamos, juntamente com o MAPA, nós temos reproduzido, nós temos o estudo da legislação desses países. Então, por exemplo, alguns países da Europa, hoje eles já não têm mais uma legislação, uma lei, estabelecendo a obrigatoriedade de uma cota. Porque se consolidou já, né? Se consolidou internamente nos partidos. Então, lá são os partidos, por exemplo, você pega a França, a Inglaterra, a Alemanha, os partidos eles apresentam, no geral, listas pré-ordenadas e com alternância de gênero. Então, a participação média das mulheres, elas oscilam nesses países de 27, 28, 30% até 40 e poucos por cento. A Argentina, nossa vizinha, aqui é um exemplo muito claro disso. A Argentina tinha uma realidade semelhante a nós. Em torno de 13% de mulheres no parlamento fizeram uma reforma política, aprovaram esse sistema de lista pré-ordenada, ou seja, as pessoas, os eleitores votam numa lista partidária já pré-construída. Estruturada pelo partido. Estruturada pelo partido, que vai a voto internamente. Então, sempre com alternância, um a um ou no máximo dois a um. Dois homens e uma mulher ou duas mulheres e um homem, não é? Porque aí muita gente pergunta, mas é necessário? É óbvio que é. A sociedade, no mundo inteiro, ela é composta de duas metades. Uma metade mulher e uma metade homem. É exatamente a união desses dois pensamentos distintos, diferenciados, com sensibilidades e olhares diferentes para as questões diferenciadas, é que faz com que a sociedade siga avançando, siga progredindo. No parlamento a gente tem que ter a realidade, porque muitas vezes a mulher é mais sensível para alguma coisa, para um tema, o homem para outro. Então, é essa complementariedade que vai fazer com que a política melhore. Enriquece, né? Não há, eu repito, não há explicação ao fato de que no Brasil nós somos 52% do eleitorado e só ocupamos 10% das cadeiras. Tem que mudar essa realidade. E no mundo inteiro já se sabe que, para mudar a realidade, para a gente não esperar 2.118, que todas as pesquisas feitas, estudos indicam que se a gente não adotar uma política forte de discriminação positiva, que são as políticas afirmativas... Serão mais 103 anos. Mais 103 anos para nos aproximar dos homens. Aí não dá. Senadora, agradeço a sua presença. Infelizmente, o nosso tempo já está vencido, mas a gente vai acompanhando aqui do argumento, se a senhora quiser voltar para falar no assunto. Ainda tem muitos passos aí a serem tomados. Eu agradeço também a sua atenção. Lembro a você que esse é o argumento, que você é nosso convidado para fazer sugestões e críticas ao trabalho da TV Senado. E para isso é 0800-61-2211, ligação gratuita. Agora, quer rever esse ou outro dos nossos programas? senado.leg.br.tv Até a próxima. O Senado Federal criou um espaço para garantir e defender os direitos da mulher e incentivar a presença feminina na política. A Procuradoria Especial da Mulher incentiva a participação das parlamentares nos trabalhos legislativos e administrativos do Senado. Recebe e encaminha os órgãos competentes as denúncias e os anseios da população feminina. Sugere e fiscaliza a execução de políticas públicas para a igualdade de gênero. Promove ações de debate e pesquisa sobre a violência contra a mulher e sobre a participação política feminina. E coopera com organismos nacionais e internacionais para a implementação de políticas para as mulheres. Uma das ações realizadas pela Procuradoria foi a campanha Mulher, Tome Partido! para estimular a participação feminina na política partidária. A campanha conta com a atuação também de órgãos do Ministério Público, do Executivo, do Judiciário e da Câmara dos Deputados. A Procuradoria e o Instituto Legislativo Brasileiro também organizam cursos de políticas de gênero para as Assembleias Estaduais, as Câmaras de Vereadores e o Congresso Nacional. Para saber mais, fazer denúncias ou apresentar sugestões, visite o portal do Senado, www.senado.leg.br. Basta clicar no link Procuradoria Especial da Mulher. Se preferir, ligue para 0800-612211. Música Música Legenda Adriana Zanotto 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 E em agosto Legenda Adriana Zanotto 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 Senador Valdez Senador Acir Gás Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Senador Senador Legenda Adriana Zanotto 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 E tem 4 Legenda Adriana Zanotto 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 Senador Paulo Bauer Legenda Adriana Zanotto 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 Eminentes Senadores Legenda Adriana Zanotto 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 E o exercício Legenda Adriana Zanotto 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 Novos método Legenda Adriana Zanotto 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 Estou expurgando Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Elaboram Legenda Adriana Zanotto 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 Senador Garibaldi Legenda Adriana Zanotto 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 Estão soltos Legenda Adriana Zanotto 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 Efeito efeito preventivo Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto